Apresentamos agora o trabalho da Braslimpo, uma das principais distribuidoras de itens de higiene, limpeza, descartáveis, alimentos e bebidas, com mais de 5 mil itens. Fundada em 1991, hoje é diferenciada pelo atendimento personalizado, logística ágil e uma infraestrutura com capacidade de armazenagem. Foi em uma pequena loja no bairro do Bras, em São Paulo, que o casal Renê e Silvia deram início a uma grande trajetória de sucesso. As dificuldades e desafios eram grandes, ainda mais para quem vinha de uma área completamente diferente. Ela, engenheira civil, e ele, engenheiro mecânico. A gente se viu numa necessidade com dois filhos pequenos, então vamos se reinventar. Eu sempre fui uma pessoa que foi muito curiosa com as coisas, incansável, e a compradora oficial da família. E foi daí que começou a Braslimpo. No início, eles vendiam materiais de limpeza, de higiene descartáveis, e o principal cliente eram os condomínios. Eles mesmos vendiam e entregavam as mercadorias. Com muito trabalho, dedicação e ousadia, a Braslimpo evoluiu comercialmente, estruturalmente e tecnologicamente. A gente é prima por isto, nós temos praticamente todos os sistemas possíveis que uma distribuidora possa ter, e isso facilita muito para a gente. Os anos só trouxeram crescimento para a empresa. Atualmente, está instalada em um prédio de mais de 10 mil metros quadrados e conta com um quadro de 150 funcionários diretos. A Braslimpo é uma das principais distribuidoras de soluções para higiene e limpeza, descartáveis, alimentos e bebidas. São mais de 5 mil itens disponíveis para atender o mercado. Entrega rápida, sem muito problema com o cliente, e a tecnologia nos ajuda a rastrear tudo isso. Então, qualquer tipo de dúvida que o cliente tiver, se ele quiser saber onde está a entrega dele, ele consegue entrar em contato conosco e tirar essas dúvidas. Por esse depósito de cerca de 4 mil metros quadrados, conseguimos ter a ideia do potencial da empresa. É daqui que saem, todos os dias, milhares de produtos que irão abastecer empresas dos mais diferentes segmentos. Todos os CNPJs a gente atende, independente de tamanho, pode ser rede de clientes, pode ser grandes corporações, pode ser pequenos varejos ou pequenas empresas, nós atendemos com a mesma transparência, a mesma qualidade. São 28 anos de uma história de lutas e vitórias, comprometimento e doação de uma família que viu na União de Forças a chave para o crescimento. A gente está aqui para atender o cliente, solucionar uma demanda dentro do meu cliente, e aí a gente faz com que isso traga o cliente cada vez mais próximo da gente. O futuro da empresa é certo, se tornar a maior empresa do seu segmento, comercializando produtos de alta qualidade, mantendo estratégias competitivas, fidelizando e buscando novos e potenciais clientes. Ter um portfólio de produtos para ele poder escolher, ter um preço acessível e ter uma entrega extremamente rápida. Além do atendimento, sempre com muita qualidade técnica, que eu acho que isso é o nosso principal diferencial. Tchau!